É bonito isso aqui. É isso aí, rapaziada. Já chegamos aí. Já adentramos hoje. Um jogo importantíssimo. É isso aí, rapaziada. E o Donati vai acompanhar o jogo lá no bar, lá na Moca, aqui em São Paulo. E vai falar com a gente. Como é que tá aí, Donati? Como é que tá a situação aí no bar aí? Eu vi batatinha, faz frio em São Paulo. Eu tô na rua de Bombeta e Moletom, colando aqui no bar do Seu Nelson. Pra quem é palmeirense aqui da Zona Leste, aqui da Moca, aqui, Bresser, Brás e Redondezas, tá ligado aí no bar do Seu Nelson. O bar de palmeirense, só cola palmeirense. Jogo fora, o jogo importante sempre ficar cheio aqui. A rua fica tomada. E eu não consegui colar no jogo hoje. Me fodi. Mas tô chegando aqui no bar. Vamos ver como é que vai tá por aqui. Vamos acompanhar o jogo daqui. E, mano, vai ser foda. Mas aí, positividade. Vamos ver. Quase que eu fui atropelado. Vamos ver se hoje sai esse título aí. Tô chegando aqui no bar. Vamos virar aqui. Pra vocês verem. É nóis. Mandar um salve também pro pessoal aí que eu encontrei já. Encontrei na balada, pessoal. Encontrei aqui fora. É o Vitinho, o Boquinha, também tem o Cabeça do ABC e o Fininho. Você que vier no estádio pode chegar, trocar aquela ideia. E não se esquece de se inscrever no canal que a gente vai chegar a 100 mil, hein, rapaziada. Vamos ajudar a TV Alve Verde. É, rapaziada. 2x1, hein. É, rapaziada. 2x1, hein. E os jogadores lá treinando. A Esquiva Senna Se eu te expetivar Vai reinar Mas rapaziada, encontrei aqui, ó Qual que é o seu nome? Evair Evair? Não, é dia de sorte? Onde é dia de sorte? Contou Evair aqui no meio 2x0, 2x0 2x0, é isso aí, rapaziada Quer mandar um salve pra alguém? Vou mandar um salve pro meu pai, o Jair E a minha amada, a San Nicole E a minha mãe, a Roberta Na hora, valeu Aí rapaziada, encontrei o Lucas aqui, ó Lucas, quanto vai ser hoje? Hoje vai ser 3x1, vamos fazer gol ainda? Tá ótimo, né? Aí rapaziada, tava andando aqui, encontrei o Lucas Suave, mano Lucas, você tá onde? Sou do Jardim Angela Quer mandar um abraço pra alguém? Mano, um abraço pra minha morada, aquela gambá E vai ter que aturar isso aqui, tio Valeu, valeu Com a ver, 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 com Lua, 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 Lua. Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes. Vitória Luiz, Vitória Luiz, Vitória Luiz. Tiago Santos, Tiago Santos, Tiago Santos. É Brun Henrique, é Brun Henrique, é Lucas Lima. É Lucas Lima, é Lucas Lima. O William bigode, o William bigode. Ô, DT, ô, Lá, Lá. O mora é aí e o bicho vai pegar. O Lua, 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 Lua. Au, 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 Felipão é genial. O coração, oh, 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 oh. É o campeão dos campeões legais. O coração, oh, oh, oh. Ola, Lua, 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 Lua. E o Palmeiras, a doiva e a batida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar o que é sim e voltar, e de fato é campeão. Defesa, álibi, defaça e atacante de massa, torcida que canta e briga, o nosso ouvinte inteiro, quem sabe ser brasileiro, é tentando a sua. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! Oh, oh, vamos ganhar fogão, vamos ganhar fogão, vamos ganhar fogão, vamos, vamos ver o que é sim, tem que ter aça pra ser campeão, te amo tanto meu Palmeiras e a minha religião. E dá-lê, 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 Palmeiras! Eu sou da mancha guerreira, com fogo e coração, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Isso, isso, isso! Eu sou da mancha guerreira, com fogo, 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 com fogo. Eu sou da mancha guerreira, com fogo, 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 com fogo. Mano do céu! Malco grosso! Horrível! Rapaziada, intervalo aqui do jogo, dei uma afastada aqui pra gravar o vídeo. O lance aí do jogo fica na conta do Borja, né? Com o gol aberto, sozinho, sem marcação. Mas ele faz gols que, pra mim, qualquer atacante faz e ele consegue perder gol que quase nenhum atacante perde. Então, pra mim, esse é o Borja. O Flamengo também tá empatando e acho que tudo que a gente precisa é um golzinho aí pra botar fogo de vez no jogo e garantir esse título. É nóis, vamos lá. Vai sair o gol no segundo tempo e vai ser do bigode. É, rapaziada, encontrou o Rodrigão que também tem um canal no YouTube aí. E aí, rapaziada, TV Alve Verde, monstro, monstruoso, retrata tudo aqui do Palmeirão. Retrata desde pós-jogo, os caras pegam tudo, aeroporto, os caras na 4, os caras tem tudo que eu não tô, mano. É nada, o que é isso, ó. Os caras aqui é foda. É nóis. Dá um salve lá também, Rodrigo Virch, canal do Palmeiras. Ó, nós estamos juntos nessa e hoje... Vou deixar lá a descrição, vou deixar o link do canal dele, é lá na descrição. É isso, tá aqui embaixo, ó. E hoje, Palmeirão 3 a 0. Pô, nós estamos empolgados, nós estamos empolgados com a galera. É isso, o Borja perdeu um gol, mas vai passando. É isso, o Borja faz dois hoje. Tamo junto, meu Palmeiras. É isso, o Borja perdeu um gol. É isso, o Borja perdeu um gol! Vai, vai! Ah, ele está aqui atrás, isso! Vai, vai! Boa, vai! Boa, vai! Boa! Boa, vai! Boa, vai! Boa, vai! Boa, vai! Boa, vai! que me apresentou e a torcida eu teou o sinistro e dá-lhe dar o corpo, e dá-lhe dar o corpo e dá-lhe dar o corpo, dá-lhe o corpo é um grande jovem, que é caralho eu vou beber beber até cair o DKB aí, o DKB aí eu vou beber beber até cair o DKB aí, o DKB aí O que pariu? O que pariu? Eu vou beber, beber até cair O ZKB ali, o ZKB ali Eu vou beber, beber até cair O ZKB ali, o ZKB ali Eu vou beber, beber até cair O ZKB ali, o ZKB ali O ZKB ali, o ZKB ali, o ZKB ali O ZKB ali, o ZKB ali, o ZKB ali Era fim de jogo, o jogo do Palmeiras terminou até de uma forma melhor do que a gente imaginava, um placar bem elástico, era um jogo que estava complicado, a América era um time todo fechadinho, mas a postura do segundo tempo foi muito boa, as jogadas fluíram e metemos 4, dava até para ter feito mais, a gente acompanhou também nos momentos finais, o cara mudou uma TV para o jogo, mudou para o Grêmio, tomou o segundo gol ainda no finalzinho, mas é tudo nosso, jogo agora contra o Vasco, para sacramentar o título fora de casa e depois fazer a festa contra o Vitória diante da torcida, e é nóis mano, jogo muito bom, uma pena que tem empatado com o Paraná, podia ter garantido a festa hoje, mas não tem problema, o título vem, rapaziada, tamo junto aí, logo vai ter o fala palestra desse jogo e é nóis, valeu! E aí, vamos, jogada, bye! Obrigado.